Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Tânio Luiz, quem tá chegando pela primeira vez aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Então, hoje aqui eu vou, fiz um rascunho aí, de uma TV LCD, tá? Eu fiz assim, no mesmo circuito em bloco, eu fiz um para mais antigo e um para mais novo, né? E depois foi mudado algumas coisas da LCD, alguns modelos saiu diferente um pouquinho. Então, eu vou, eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, dando uma pincelada aqui nesse circuito aqui, para o pessoal aí que tá iniciando aí, que tá começando aí, né? Tem pessoa que já tá começando aí, mas já tá pegando essas TVs para consertar. Eles não sabem assim, não tá sabendo por onde começar a testar, medir, porque não tem um entendimento, né? Tem que entender um pouquinho do aparelho, para você saber como é que funciona, né? Então aqui, essa TV não é muito complicada não, é até simples, tá? E é o seguinte, aqui, a gente vai começar aqui tudo pela fonte, tá? Aqui é a parte da fonte, ó, tá? Essa fonte aqui vai fornecer algumas tensões, tá? Isso vai ser ligado lá na tomada, né? Aí vai fornecer essas tensões aqui, tá? Essa tensão aqui de 5 ou 3,5, dependendo do modelo do aparelho, tá? Essa tensão aqui, ele é constante aqui na fonte, tá? Independente que ela esteja funcionando ou não, tá? Se não tiver os 5 volts aqui, tá? Ou tem um curto nessa linha aqui, na parte do da placa de vídeo aqui e tal, então o ideal seria fazer desconectar aqui o conector, né? E ver se essa tensão aparece, tá? Se os 5 volts aparecer, então tem defeito aqui. Se caso não apareça os 5 volts, mesmo desligado, então você vai ter que olhar a parte da fonte que faz os 5 volts aqui, tá? É uma fonte chaviada, tá? Vocês já conhecem a fonte chaviada, que vai manter os 5 volts aqui, ó, tá? Essa vez, uma vez essa tensão chegou aqui, tá? Ela libera aqui os 3,5, os 3,3 ou 5, tá? Dependendo do TV. Aqui tem um microprocessador, tá? E esse processador vai receber uma informação daqui do controle remoto ou das chaves de toque, né? Liga e desliga ali, tá? Então, quando essa informação do controle remoto, né? Por exemplo, mandar ligar ou desligar, o micro recebe essa informação e manda de volta aqui para a fonte, tá? Através desse impulso que pode ser nível alto ou baixo, tá? Ele pode ser 0 volts ou uma tensão baixa ou até 5 volts, tá? Mas pode variar. Se é para variar de modelo para modelo, a tensão pode ser 2 volts, pode ser 1 volts, pode ser 5 volts ou pode ser 0 volts, tá? E eu pus aqui, caso vocês olhem no esquema lá, então vocês vão achar assim, né? Standby, né? On, Off, né? Ou Power One, tá? A gente, na nossa língua dos técnicos, a gente fala muito essa língua aqui, ó, Power One, tá? Ah, vê se tem o Power One, vê se o Power One tá funcionando. Então, é isso aqui que a gente manda a pessoa testar, ó. Uma vez que esse pulso aqui, essa tensão aqui, ou nível alto ou nível baixo chega aqui, faz com que essa fonte liga, tá? Ele libera algumas tensões que podem estar bloqueadas. Por exemplo, a de 12 pode estar bloqueada a tensão de 25, tá? Essa tensão de 25 aqui é uma tensão que vai para o inverte, tem uma placa inverte. Você abrindo o aparelho assim, ó, geralmente a placa inverte é do lado esquerdo, assim, é uma placa separada, tá? Nos aparelhos mais atuais, um pouquinho, essa placa inverte, ela vem junto com a fonte, tá? A fonte passa a ser fonte e inverte ao mesmo tempo, tá? Ela faz as duas funções. Mas nos aparelhos mais antigos, essa placa do inverte, ela é separada da placa da fonte, tá? Então, é... Essa tensão que é liberada aqui através do stand-by, tá? Pode ser 25 volts, tá? Pode ser mais, essa tensão pode ser maior, tá? Isso depende muito do modelo do aparelho, tá? Da tensão do inverte aqui, pode variar de voltage, tá? Eu pus 25 volts, que é o mais comum, tá? Mas isso aí pode chegar a 50 volts, já pode ser... A tensão, às vezes, até mais alta, ou tensão de... Ou mais baixa, pode ser 20 volts, tá? Mas o mais comum é 25 volts, que vai alimentar o inverte, tá? Algumas é alimentado com 12, tá? 12 volts. Aí, essa alimentação, esses 25 volts, tem que tê-la aí, tá? Essa tensão tem que estar chegando aí. Uma vez que ela está chegando aqui, tá? Ela produz uma alta tensão através de alguns MOSFET que tem aqui, tem uns transformador, vai gerar uma alta tensão aqui, pode ser de 600 a 1.200 volts, tá? Para acender essas lâmpadas, tá? Essas lâmpadas aqui, vai atrás da tela LCD. Pode ser duas lâmpadas, pode ser quatro, pode ser oito, pode ser dez, depende do aparelho, tá? Então, o número de lâmpadas depende muito do tamanho da tela, do tamanho do aparelho. Então, tem, por exemplo, tem monitor que usa duas lâmpadas só, tem monitor que usa uma lâmpada, tá? Tem TV que usa duas lâmpadas, tem outras que usa quatro. Então, depende muito do modelo do aparelho, tá? Então, o inverter é justamente para gerar essa alta tensão, para acender essas lâmpadas, porque essas lâmpadas aqui são lâmpadas fluorescentes, tá? É uma lâmpada igual aquelas lâmpadas que você usava antigamente em casa, assim, aquelas lâmpadas que, comprida, né? Você punha lá, você ligava lá, ela ficava acesa lá, aquelas clarinhas. Então, hoje não usa mais esse tipo de lâmpada, né? Hoje está usando tudo LED, mas é uma lâmpada que funciona com alta tensão, com ionização, tá? Dentro dela tem um gás, e esse gás, quando é aplicada uma alta tensão em cima dela, ela acende, ela clareia, né? E passa a funcionar. Então, a placa inverter é justamente para isso. Ela recebe a tensão lá da fonte, tá? Transforma essa tensão baixa em tensões altas, fazendo que o transformador trabalhe com alta tensão para acender as lâmpadas. Então, é só essa a parte do inverter, tá? Quando libera lá, aí o que acontece? Acendeu os inverteiros, as lâmpadas atrás, vai ficar acesa, tá? Ela acende atrás da tela. A tela, geralmente, dá para perceber que está acesa a tela, tá? Que as lâmpadas estão acesas, tá? Caso as lâmpadas não acendam, tá? Tem que verificar todo o circuito aqui do inverter ou da placa da fonte aqui, onde está mandando a tensão dos 25 volts, tá? Essa placa de vídeo aqui, ó, através do sinal que é injetado aqui pelo HDMI 123, ou pode ser do AV1 ou do AV2, ou USB, tá? Ou o sinal de antena que vai ser injetado aqui. O micro recebe essas informações, né? E vai criar aqui dentro do circuito integrado aqui do processador aqui, alguns sinais, tá? É os sinais de LVDS. Aqui é um pacote de sinais, tá? Não é um só sinal. É um pacote, tá? Dentro disso aqui vem o clock, né? Vem a tensão de 12, tá? Essa tensão aqui, geralmente, vem lá da fonte, tá? Passa por esse mesmo cabo aqui e sai aqui junto com o cabo de sinais LVDS ou o flash, né? Pode ser um flash também, ou pode ser um cabo, tá? A TECON, então, ela vai processar os sinais de croma, né? De SYNC, todo o processo, tudo que vem de informação aqui do micro, a TECON que vai processar. Brilho, contraste, trama, né? Vai fazer a trama, tá? Essa informação aqui vai ser dividida em duas partes aqui para cada uma da tela. Tem uma placa que se chama VECON, tá? Essa placa é a própria placa da tela, tá? Essa placa aqui é interligada com a tela, tá? Através de uns flats aqui, ó, que não é removível, tá? Esse flat é fixo na tela com a coisa. Então, essa placa VECON aqui faz parte da tela da TV. Qualquer defeito aqui nos flats aqui, no coffee, chama de coffee, tá? Se der qualquer tipo de defeito aqui, rasgar ou trincar ela, qualquer coisa, perde a tela, tá? Então, na hora de trocar a tela, por exemplo, tem que ter muito cuidado com essa placa VECON aqui e com os coffee, com os flashes que estão ligados aqui, ó, tá? Geralmente, o pessoal, quando vai trocar a tela, vai trocar os LED, ou trocar a lâmpada, por exemplo, o que que acontece? Eles acabam rasgando esse coffee que vem aqui, esse flat que vem aqui, que é interligado com a tela e acaba perdendo a tela, tá? Então, essas placas aqui são removíveis, tá? Aqui tem dois flats, tá? Esses dois flats aqui, ele é removível, tá? Você pode até tirar nisso pra trocar, pra fazer limpeza, alguma coisa assim, tá? Mas usar aqui não tem como, porque aqui faz parte da tela. Aqui já tá, já tá, já praticamente é os drive da tela, tá? Então, tudo que é processado aqui, tem que ter conta, tá? Entre cor, essas coisinhas, aí vai depender aqui dos sinais do LVDS, você tá sabendo o tipo de efeito que tá saindo na tela, tá? Mas o microprocessador processa tudo isso aí, tá? E manda as informações aqui, aí aqui tem alguns processadores aqui também, tá? Tem algum circuito integrado aqui, faz parte de trama, tá? Vai fazer processo de cromas, de brilho, contraste, cor, de imagem, tudo aqui, ó. Então, a VECON é muito importante na TV. É uma das coisas principais, tá? Então, isso aqui é um cabo, tá? Então, você tem que observar nessa placa aqui, se tem os 12 volts, tá? Dentro dessa TECON, tem várias tensões, tá? Que você pode estar medindo pra verificar alguns tipos de defeito, tá? E aqui, essa informação é mandada pra cá e aqui pra tela, tá? Aí, isso aqui, mas isso aqui vai indicar quem vai acender aqui, qual os picos vai acender, qual vai apagar, entendeu? Quem vai brilhar mais ou menos. Aqui dessa placa de vídeo, também sai a parte de áudio, tá? Tá aqui o que eu volto falando, ó. Então, o áudio já é produzido aqui, tá? A alimentação dele vem tudo aqui. Às vezes, às vezes, costuma vir uma alimentação externa, né? Através de um fio de lá pra cá pra alimentar a parte do som aqui, tá? Ou, às vezes, os próprios 12 volts aqui alimentam a parte do som aqui, tá? Então, depende muito de aparelho. Aqui, eu pus aqui, ó. Para alguns modelos mais recentes, tá? Não usa essa TECOM aqui, tá? Essa parte aqui não é usada, tá? Então, esses sinais aqui, esse pacote aqui, esse FLAT aqui, já vai conectado direto aqui na placa TECOM e VECOM ao mesmo tempo, tá? Que tá interligado na própria tela. Aí, depende aqui, os FLAT aqui pode ser um só, tá? Pode ser dois, pode ser quatro, depende, tá? Modelo. Mas, esse aqui já, essas duas partes aqui, ó, estão interligadas numa só aqui, ó, tá? Então, na hora de trocar, é a mesma coisa, tá? Tem que ter muito cuidado com, com, com os, com os cofres aqui, né? Com os, com os FLAT que vai aqui, ó, tá? Porque é, faz parte da tela, tá? Essa VECOM aqui. E o processo é o mesmo, tá? Tudo que é feito aqui, é feito aqui nessa plaquinha também. E aqui, a alimentação também, você pode, a única coisa que você pode estar olhando aqui, essa aqui pode ser vez mais nova, né? Já é LCD, já é um pouco modelo, modelo um pouco mais novo, tá? É, tem umas que tem só o, o cabo frete que vai aqui, é um aqui e um pra lá, só pra tela, tá? Já tem outros que tem dois, tem outros que tem quatro, então depende. É, aí, aqui também é a mesma coisa, você, essa plaquinha aqui, você pode estar procurando defeito nela, tipo o capacitor, que às vezes entra em curto, uns capacitorzinhos SMD, que entra muito em curto. Ela pode faltar algum tipo de tensão aqui, né? Pode ter alguma fonte DC, DC aqui, que não funciona, tá? E acaba parando de funcionar lá. É o mesmo defeito que às vezes, eu casanaria nessa placa separada aqui, ela pode causar aqui também, quando ela usa junto aqui, ó. Usa VECOM, quando é conjunto, tá? Então, por isso que eu pus aqui em separado aqui, então esse aqui é pra alguns modelos mais novos, tá? Esse aqui é pra um modelo mais antigo. Esse sistema aqui, tá vendo? É usado com as TVs de LED, tá? Em vez de usar lâmpada aqui, ó, vai usar as LEDs, né? Vai ter a fonte que alimenta o LED, e vai ter os LEDs que vai estar atrás da tela aqui, e o princípio do funcionamento é o mesmo aqui, tá? Até aqui tudo é igual, tá? O que muda da TV LCD pra TV de LED, é só as lâmpadas, tá? É as lâmpadas que vai aqui atrás, tá? As lâmpadas aqui atrás. Então, essa mesma, a tela LCD é iguais, tá? As telas é a mesma. O que muda aqui é só a lâmpada que vai atrás dessa aqui, ou o LED que vai atrás dessa, tá? E o tipo de alimentação que alimenta lá o inverte, ou que alimenta os LEDs. A diferença é que tem entre esses dois, esses dois é... coisa que... Então, você pegou aí, por exemplo, pegou uma TV que a tela tá branca, alguma coisa assim, é bom dar uma olhada aqui na... na parte da TECOM aqui, verificar, ver os cabos flat aqui, ver se tá bom. Vê se não tem capacitorzinho curto aqui na VECOM, alguma coisa assim, tá? Mesma coisa nessa aqui também. Aí, tem as tensões, verifica as tensões de doce, tem as tensões, tem as tensões, verifica as tensões, outros tipos de tensões que tem lá, tá? Precisa não, é bom problema. Os problemas mais constantes que dá nessas TVs são isso aí. Dá muito problema aqui na TECOM. Geralmente na VECOM aqui, são alguns capacitorzinhos que entram em curto em alguns modelos de TV, tá? Aí você troca, ela mata, geralmente ela mata a tela inteira, fica branca, né? Ou, às vezes, ela mata metade da tela, tá? Então, aqui nesse caso aqui, por exemplo, aqui é... leva as duas informações aqui, ó. É que essa TECOM aqui vai fazer metade da tela aqui e a outra metade vai fazer outra metade, tá? Então, por exemplo, se a tela tem metade da imagem, a outra metade não tá funcionando, o defeito pode ser aqui ou pode ser da própria tela também ou da VECOM, tá? Então, isso depende muito, assim, isso aí é com a prática que vocês vão aprendendo. Acho que não tem mais nada a falar aqui, né? Só isso mesmo. Então, já tá... já tá bem resumido. Isso aí foi uma aulinha, assim, só pra vocês terem um... um pequeno entendimento aí, né? Depois a gente vai aperfeiçoando parte por parte aí, tá? E na prática, testando, fazendo aula teórica e prática ao mesmo tempo, tá? Então, aqui... esse aqui é um rascunho, tá? Que eu ia fazer no lápis, mas resolvi fazer na... no computador aqui pra ficar mais bem elaborado o esquema. Se você quiser o esqueminha aí, eu vou deixar... vou deixar o esquema aqui no computador. Quem quiser, eu mando pelo WhatsApp, tá? Ok, pessoal? Então, um abraço pra todo mundo. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.